O que você faria se Deus lhe tivesse feito uma promessa? E o tempo passa, passa e nada do cumprimento da promessa. Você teria paciência para esperar? Então, Abraão estava cada vez mais velho, mas ele e Sarai ainda não tinham filhos. Portanto, não podiam ter um herdeiro e uma descendência. Acontece que Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Como seria cumprida essa promessa? Como é que se cumpriria se ele não tinha filhos? Com a finalidade de ajudar Abraão a ter resposta para as suas dúvidas, Deus disse ao patriarca, Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos. Além disso, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as expulsava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Observe com atenção. Deus organizou uma cerimônia formal de aliança, que envolvia a divisão dos animais sacrificados ao meio, para formar uma passagem, pela qual Deus passou um fogareiro fumegante e uma tocha. Para quê? Para representar sua presença no acordo, na aliança. Deus também informou Abraão que seus descendentes seriam escravizados por 400 anos, até que Deus punisse aquela nação e então desse a terra prometida a seu povo escolhido. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, lemos que quando Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou essas palavras como uma ilustração de fé em comparação e contraste com as obras. Essa citação de Gênesis 15, 6, na nossa leitura de hoje, é uma das afirmações mais claras em toda a escritura sobre a justificação. A fé do patriarca Abraão não é uma obra meritória. Ela nunca é razão da justificação. É apenas o canal por meio do qual ela é recebida e também é uma dádiva. Sua fé lhe foi creditada ou imputada, um termo usado em contextos financeiros e jurídicos. Significa tomar algo que pertence a alguém e creditar a conta de outra pessoa. Abraão nada fez para merecê-la. Deus simplesmente acreditou a ele. Nesse caso, Deus tomou sua própria justiça e acreditou a Abraão como se realmente pertencesse a ele. Deus fez isso porque Abraão creu nele. O que tudo isso nos ensina sobre justificação e sobre Deus? Aprendemos, amigos. Aprendemos que somos injustos e Deus é o nosso justificador. E qualquer que seja a nossa situação, lembremos que o Deus que faz alianças nos ama e esteja executando o seu plano em nosso favor para nos salvar. Mas para isso, precisamos crer nele de todo o nosso coração. Querido Deus, reafirmamos a nossa crença e nossa lealdade ao Senhor agora. Por favor, nos acompanhe neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, amigos. Que Deus abençoe vocês.